Eu te conheço bem. Capitão, devolve meu distintivo e me coloca nesse caso. Foi só um errinho. A gente sabia que esses iranianos eram terroristas. Não é pra isso que a gente tem seguro. Todo mundo tem seu dia ruim, capitão. Só porque curam o câncer de ratos, não quer dizer que eles não explodem as coisas. Eu sou seu mano e eu tenho estilo. Sacou a parada, bro? Galera, olha o visual. Quero ver a habilitação, hein? Fala mãe, vou assaltar. Vamos mais tarde, hein? Eu vou te multar quando eu voltar, nojento. Pneu da frente, meu topo. Pneu da frente agora. Não precisa ser de certo. Agora, agora, agora. Parou, parou. Pneu, pneu, pneu. Caramba, garoto. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vai, 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 ladrão. É, mano, é, mano, é. Ok, foi um monte. Hoje já é. Mirando no pneu do ônibus. Vamos, velho. Estou bem? Mira, mira. Oxe, não fura não, velho. Oxe, não fura o pneu não, peraí. Fura o pneu, cadê? Fura o pneu do ônibus. Fura o pneu do ônibus. Oxe, marido, ônibus. Vamos embora. Deixa o like aí, tropinha da costa. Estamos no GTA. Olha, o pneu, o pneu. Tá com o sol, tá com o sol, tá com o sol. O pneu, meu topo, agora. Oxe, marido, o pneu que fica aqui, velho. Olha o pneu. Já era o pneu, só tá o ferro, mano. Olha lá. Solta o ferro, olha. Vixe, cedinho. Ei, não. Just what I need. Oh, chico. Ah, não, velho. Ladrão. Ladrão, me dá o ônibus. Cadê o ônibus? O bichão de espelho da nossa policial, mano. Olha lá. Eita, velho. Olha lá, o que aconteceu? Oh, eu digo, você tá atirando. Não, guarda essa arma aí, meu topo. Olha lá, onde você vai, seu polícia? Tá atirando em quem, polícia? Não sei. Deixa eu ver, deixa eu olhar, deixa eu olhar. Espera aí, mano. Eu vou olhar quem é. Oxe. Tá se abaixando aí. Deu o que, mano? Deu o que, mano? Cadê o cara? Deu o cara? Deitou o cara aí, mano. Eu não me matar. Porra. Oxe, velho. O que aconteceu com você, garotinha? O cara do cara me mata. Oxe, velho. Eu não assumo esse Deus. Machucou o cara, mano. Cadê os policial? Ah, mano. Perdi o busão, hein, velho. Vai dar merda isso. Ô, seu polícia. Eu sinto muito mal operar o carro de vocês, velho. Ah, pô, Maria. Me atropelou, mano. Vai tomar tiro. Olha, eu não te perguntei nada. Perguntei? Hã? Pegue esse carro aqui, mano. Pegue esse carro aqui. Eu vou explodir esses carros, velho. A granada, mano. A granada, mano. Oxi. Olha lá a panchada que ele deu. Olha lá, não. O que é isso aí, velho? Tá atirando de mim, velho? Tá atirando de mim? Tá atirando de mim, velho. Alguém chamou a polícia? Tá pensando o que, malé? Tá pensando o que, malé? Tá pensando o que, malé? Tá pensando o que, caralho? Meu Deus do céu. Olha o cara escondido dentro da árvore, velho. Mas que porra é essa? Ah, maluco. Você tá pensando o que, velho? Tá pensando o que, cara? Caramba, velho. Ainda tem gente tirando de mim. E tem logo o estúdio de sniper, velho. Não sei de nada, velho. Não sei de nada, velho. Não tô falando de sniper, meninas. Não rouba de pistola, velho. Não rouba de vaca, velho. Vai tomar. Seu fãfã, você vai tomar na cara. Eita, velho. Tomou. Na bunda, hein? Na bunda, hein? Vai assim, hein? Tá, o bicho pegou, agora vem com a polícia, agora o bicho foi pegado, velho, pega o carro, pega o carro, pega o carro, pega o carro, velho, pega o carro, velho, pega o carro, velho, agora o bicho foi pegado, agora é perseguição, velho, você é louco, baixo, velho. Foxy maria, velho, vai explodir o meu carro aqui, velho. Phora, pega o cara, velho, pega o carro e o bicho tá pegando, velho, tá, o bicho tá pegando com teu carro, um bota e bota. Tem que pular, vamos embora Polícia burro, velho, olha lá o cara fechou as polícia Que isso que é mesmo Achei, agora moei, agora moei É um tomão de lixo, velho Achei, não dá, sai fora Ó o fusão, ó o fusão Perseguição que tá, velho Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos entrar aqui na fábrica O que tem na fábrica, mano? O que tem na fábrica, mano? Vamos lá, acelera, monta Perseguição, mano, agora é perseguição Agora o bicho é empregado Você quer pesado? Puxa, mano, escuro, mano O bicho vai pegar agora, mano Saindo do hospital, galera Tomei logo um tiro na cabeça É doido? Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos achar um carro aqui top Pra gente estourar um bilhão de um caminhão E depois a gente vai causar Pra ficar com fogo na rua, velho Aqui, ó Mas vai, motoxi Pega um carro que corre, né mano? Tinha que ser da polícia, velho Seis menos, policial Seis menos, velho Seis menos, velho Chega aí, mano Chega aí, que preciso do carro de vocês, velho Que necessário Que necessário Vamos lá, no céu Que legal O que aconteceu aí, garotinho? Uma droga altamente sintética e pura, hein, pura. Tô chafado até agora com essa porcaria. Que merda, hein? Vamos tomar o tiro de sniper, velho. Desce do carro, maluco. Sai da face. Quero café! Quero café! Quero café! Olha a cara, olha a cara. Não, não, não. Você é desculpada, você é desculpada, você é desculpada! Foda-se!